Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo Sexta-feira, dia 6 de setembro Amanhã, dia da independência Uma data simbólica para nós Uma data que a história também conta de forma meio equivocada Mas um dia que o Dito Cujo convocou para as pessoas saírem de verde e amarelo Tal qual o Collor tinha convocado e recebeu aquele troco das pessoas todas de preto Dos caras pintadas E agora todo mundo aqui, a ala progressista, a ala de esquerda, a ala democrática Convoca as pessoas a uma desobediência civil baseada no dress code Então as pessoas agora estão brigando Se vai de preto, se vai de vermelho Se vai de azul, se vai de rosa Se vai de palhaço, se vai de bailarina Gente, vai Vai pelado, mas vai Vai de brinco, vai de chapéu Vai de bota, mas vai O importante é a gente estar na rua O importante é a gente manifestar nosso descontentamento Que na verdade nem é só um descontentamento A nossa revolta, a nossa exaustão com tudo isso Me parece que a gente está um pouco equivocado Nas discussões Eu vejo as pessoas todo dia escrevendo, postando nas mídias sociais Que, nossa, você viu o que ele falou agora? Você viu o que ele fez agora? Parece que ele está pautando todos os movimentos da esquerda E parece não, ele está sim pautando Está na hora da gente sair dessa ala reativa Não é nem de direita, nem de esquerda A gente está formando uma grande frente reativa Está na hora da gente começar a propor a pauta Da gente impor a pauta Da gente impor o dress code Da gente impor, enfim, a nossa luta Chega de discussão Se pode ou não Lula Livre Se pode ou não Bandeira Essa discussão foi a discussão que predominou em 2013 Que veio dar onde veio dar Leve sua bandeira Da cor que você quiser Leve sua bandeira Pro democracia Pro direitos Pro justiça Pro todas as questões Envolvidas De LGBT Dos índios Dos quilombolas Dos pretos Dos pobres Dos nordestinos Enfim Do que você quiser Leve sua bandeira Se manifeste O que a gente não pode mais É ficar aqui discutindo E respondendo Aos absurdos propostos Por esse governo Bora para esse fim de semana Que esse fim de semana promete Esse é o Saravá de hoje E a gente se vê na segunda-feira Agradeço todo mundo Que está aqui com a gente todo dia E vamos embora De pelado De ponta cabeça Do jeito que a gente quiser Mas vamos para a rua manifestar É presente É passado É futuro No céu estrelado A noite é do maracatu É do tambor Do povo silenciado